Olá meus amores, tudo bem com vocês lindas? O nosso vídeo de hoje vai ser falando sobre um assuntinho que já tem aqui no canal, eu já falei muito, mas eu vejo que ainda surgem muitas dúvidas, muitas perguntas e muitos questionamentos aqui no meu canal sobre a diferença, sobre os tratamentos, enfim, sobre a progressiva, a selagem e o botox. Muitas pessoas ainda vejo que tem dúvidas, muitas questionam, então eu vim fazer esse outro vídeo para explicar melhor e ser bem objetiva sobre a diferença e tirar as dúvidas de vocês a respeito disso. Paula, qual a diferença entre a selagem, o botox e a progressiva? Então nesse vídeo eu vou estar tirando essas dúvidas e depois vocês me deixem as perguntinhas que eu respondo se ainda ficar alguma dúvida, então bora lá comigo. Bom meninas, esse assunto é bem polêmico, muitas pessoas tem dúvidas, outras criticam, enfim. Tudo surgiu, esse questionamento todo surge muito em cima daquele vídeo que eu postei sobre a selagem térmica caseira. Depois no final do vídeo eu vou falar sobre ela, tá aqui, é só você conferir lá depois, tá? E eu vi que tem muitas dúvidas ainda, já fiz um vídeo aqui no canal, mas ainda fica muitas dúvidas. Então eu resolvi gravar esse outro vídeo para ser bem objetiva e falar a verdade para vocês, a realidade ainda e a diferença entre cada um. A progressiva, gente, era um produto, um tratamento que era para se alisar devagar, não de uma vez só, né? Tanto que as primeiras progressivas que eu fiz, eu peguei cabelos assim, cabelos super cacheados, com aqueles cachos bem definidos, bem bonitos e a pessoa queria alisar, né? E os primeiros resultados com a progressiva era aquele cacho mais solto, aquele cacho mais ondulado. Não ficava liso, gente. Há 10 anos atrás ainda não existia progressiva que deixava um cabelo liso na primeira aplicação. Hoje em dia, já a primeira vez que você passa a progressiva, o cabelo já fica liso e escorrido. Por quê, Paula? As pessoas que fazem esses produtos, claro que investiram para melhorar isso. Mas o nome já dizia, né? Progressivo, que era para se alisar devagar. Não, agora de uma vez só. Então o nome já não mente bate muito com isso. E hoje em dia já alisa numa vez só, né? Você fez lá progressivo e já ficou lisinho. Isso quer dizer que já é um produto mais forte, já tem uma concentração maior de ácidos aí ou formol. Foram investindo, foram mudando fórmulas até que chegaram as que alisa já na primeira aplicação. Então o cabelo fica liso já na primeira aplicação que você faz aí com a progressiva. Essa é a progressiva, gente. Aqui alisa, aqui deixa o cabelo alinhado, que deixa o cabelo sem frizz, que dá aquela ilusão do cabelo espelhado, perfeito e bonito, né? A progressiva. Muitas mulheres não vivem sem mais hoje. E a selagem? A selagem, gente, veio de uma progressiva também. Por quê? Se vocês verem bem, tinha antigamente a progressiva cristal, a reconstrução térmica. Foram dando vários nomes, né? A progressiva de Marrocos, a progressiva de vários nomes, né? Nem me lembro mais agora, mas era cada progressiva com nomes. Até que inventaram também a selagem térmica. Que se ilude muitas clientes falando que é um tratamento. Mas não é um tratamento, é uma progressiva. Porque ela também contém ativos de alisamento. Seja o formol ou a base de ácidos, tá? É a mesma coisa. Já falei no outro vídeo. Pode diferenciar ali na questão de quantidade de formol. Pode ser que tenha menos. Mas é progressiva do mesmo jeito. Se eu passar uma selagem que compra, tá, gente? De empresas, em cosméticos, enfim. E passar no meu cabelo, meu cabelo vai ficar liso. Porque ele é uma progressiva, tá? Então, a selagem também é uma progressiva. Que se deram o nome de selagem para se ganhar dinheiro, vamos dizer aí, né? Pra dar opções pra cliente. Por quê? A progressiva já tá, né? Anos. Então, inventaram a selagem. Aí, veio a selagem e bombou. Aí, agora, vem o Botox. Né? Que se associa o Botox. Botox, pele, tratamento. Cabelo também. Que é a mesma coisa da selagem. Que é térmico também. Então, o Botox veio agora aí com febre também bombando. Associa o Botox de pele, né? Que as pessoas usam aí pra eliminar linhas de expressões. Vem que paralisar. E associaram isso também pra cabelo, né? Só que não é um tratamento, gente. É uma progressiva também. Botox, primeiro contato que eu tive com o Botox. Eu ainda tinha no salão em 2014. 2003 pra 2014. Foi me vendido como tratamento. Mas, o primeiro cheiro que você tem ali, quando você abre o potinho, é aquele cheiro forte de formal. Chega doendo tudo isso daqui. Então, tudo tem formal ou tem ativos de ácidos pra que alise o cabelo. Paula, mas meu cabelo fica espelhado, fica liso. Fica realmente, gente. É um alisamento, é uma progressiva. Por isso que você tem esse efeito, esse resultado, tá? Mas, não deixa de ser uma progressiva. Porque contém ativos de alisamento. Que é o formal ou ácidos. Seja com formal, sem formal, gente. Tudo é progressiva. Tudo alisa o cabelo. E tomar muito cuidado. Porque, hoje em dia, são várias empresas, várias marcas vendendo. Tem cliente que eu vejo. Tem pessoas que estão comprando diretamente com o fornecedor progressiva, sei lá, de botox fazendo em casa. Tem pessoas perdendo o cabelo, pessoas quebrando o cabelo. Porque estão usando o produto sem entender, sem conhecer. Eu acho que isso é totalmente errado. Antigamente, essas pessoas, só o salão tinha acesso, né? Hoje, onde você for, você acha alisamento. Então, as pessoas meio que estão em busca de um cabelo perfeito. Acabam cometendo a loucura de comprar e fazer em casa. Sem saber a procedência do produto. Sem saber se realmente é bom. Eu já usei produto, gente, no meu salão. De teste. Graças a Deus. Tudo que eu vou usar em cliente. Antes, eu faço o teste. Era uma progressiva pra cabelo loiro. Até isso já inventaram, tá? Pra cabelo loiro. Que deixava o cabelo perfeito. No teste, o cabelo da cliente quebrou todinho. E ficou laranja. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque se você pegar qualquer produto que você vê. Ah, é ótimo. Seu cabelo vai ficar lisinho. Você vai... A pessoa faz a sua cabeça, né? Porque ela quer vender. Ela quer vender o produto dela. Ela não tá interessada se o seu cabelo é bom, se o seu cabelo não é, se o produto é bom. Ela quer vender o produto dela. Infelizmente, tem muitas pessoas assim hoje no mercado. E você compra o produto dela e vai passar diretamente no seu cabelo. Confiando apenas nela, na palavra dela. Você pode correr o risco de ficar sem cabelo. Seu cabelo pode quebrar, seu cabelo pode cair. E se for loiro, pode ficar laranja. Acabar com o seu cabelo. Então, tomem cuidado, gente. Com esses produtos. Não compre. Vai no salão. Procure um profissional da sua confiança. Se oriente certinho com ele. Se você quer fazer um alisamento, a base de formal, a base de ácido sem formal, se informe certinho com o seu profissional e faça num salão. Não faça em casa. Se bem que hoje aqui na internet, no YouTube, a gente tem várias receitas de tratamento de alisamento caseiro. Que não contém nada que agride o frio. Apenas tratamento. É onde entra o vídeo que eu falei pra vocês aqui da selagem térmica caseira. Tem milhões de pessoas lá falando que é formal sim. Que é química sim. Gente, é só vocês olharem certinho. As pessoas julgam demais. Criticam demais, né gente. Lá na receitinha, eu apenas ensino a usar com a máscara e a queratina. E não tem formal, não tem nada. É um tratamento, gente. Aquilo lá é um tratamento caseiro. Que a gente deu o nome de selagem porque você vai selar o fio com aquele produto. Essa selagem sim é um tratamento. É a verdadeira selagem térmica que a gente fala. Mas é uma selagem de tratamento. Não tem formal, não tem ácidos, não tem nada. É um tratamento que você vai ter um resultado. Quanto mais você for fazer, melhor o resultado. Mas lembrando que não é só uma selagem que você vai estar fazendo no seu cabelo. Se o seu cabelo está super danificado. Se o seu cabelo está com muito frio. Se o seu cabelo está quebradiço. Você tem que fazer um cronograma capilar para o seu cabelo. Tá colocando aí a selagem, a umectação, a nutrição, a hidratação, reconstrução. Gente, tem vários tratamentos caseiros. Tem várias receitinhas aqui que vocês podem estar fazendo em casa. Sem gastar muito. E para ter um cabelo perfeito, tá? Então, opte por tratamentos caseiros. Você quer um cabelo liso? Vai fazendo tratamentos caseiros aqui que você vai ter resultados sim, com certeza. Mas tem que ter paciência. Tem gente que quer alisar igual a progressiva, né? Que quer fazer já vem liso na hora. Não. É com o tempo. Você vai ter o cabelo aí perfeito, lisinho. O meu cabelo, gente, quando eu tinha salão, eu fiz sim. Já uma vez selagem, fiz botox. Uma vez eu fui fazer, gente, é reconstrução térmica para vocês. Olha só, por isso que eu falo. Tomem cuidado. Eu não tinha o salão ainda. Eu fui num salão aqui na minha cidade para fazer uma reconstrução térmica. Que era tratamento. O meu cabelo era loiro. Estava super danificado. Cheguei lá, a pessoa fez uma progressiva. Uma bomba no meu cabelo. Pelo jeito que ela fez, eu já sabia que era um alisamento. Só que a pessoa aqui não tem boca. A pessoa não fala. Eu fiquei quieta. Eu deixei a pessoa fazer. Gente, quando ela lavou o meu cabelo, o meu cabelo ficou palha. Acabou com o meu cabelo. O meu cabelo até que ele estava assim, ó, na época. Compridinho. Eu tive que cortar aqui. Acabou com o meu cabelo. Então, gente, toma muito cuidado. Pela cabeça das pessoas. Procura um profissional. Ou faça em casa esse tratamento caseiro. Que com certeza o resultado vai ser 100% e você vai ficar feliz no final. Então, gente. De progressiva, selagem, botox, é a mesma coisa. É progressiva, tá? Se você quer uma coisa que não agride o fio. Que é uma coisa realmente de tratamento. Faça os caseiros. Como tem aqui no meu canal, várias receitinhas. Em outros canais também você vai achar. E eu vou estar trazendo pra vocês aqui outras receitinhas de tratamento. Pra vocês estarem fazendo em casa. Sem química. Sem formal. Sem nada que agride o fio. Pras pessoas que vêm aqui falar que tem alisamento sim. Que tem formal. Formal é caseira, gente. Já tem o nome lá, caseira. As pessoas ainda insistem em dizer que tem formal. Não tem formal, tá? E eu vou estar ensinando vocês a fazerem esses tratamentos em casa. Pra que você tenha o cabelo aí sim com tratamento. E ter um fio saudável. Sem química nenhuma que agride o fio, tá? Se ficou dúvidas ainda. Se tem alguma dúvida. Deixe as perguntas aqui que eu respondo pra vocês. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram desse vídeo. Dessa dica. Dê um like. Compartilhe pra que chegue as suas amigas. Outras pessoas também que tem dúvidas sobre isso. E ajude outras mulheres, né? Que acabam sofrendo muito aí. Às vezes sendo até enganadas. Que... Ah, sei lá. De tratamento. Botox de tratamento. Não. É diferente. Não é, gente. É tudo a mesma coisa. Tá? Compartilhe aí. Pra que alcance o máximo de mulheres. Pra que elas não sejam mais enganadas. E acabam tendo o cabelo aí danificado. De tanto tratamento. De tanto alisamento. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva aqui. E receba vídeo de primeira mão quando eu postar. Ativa o sininho pra você receber vídeos quando eu postar. Já de primeira mão. Tá bom? E continue ligadinhas aqui, meus amores. Que vai vir mais vídeos, dicas e receitinhas pra vocês. Tá bom? Obrigada pelo carinho, gente. Eu quero muito agradecer vocês aqui nesse final do vídeo. Pelo carinho. Pela confiança. O nosso canal tá crescendo rápido, gente. Como eu tô feliz. Eu sempre fico olhando lá. Assim, em uma semana tá dando mais de mil inscritos por semana. As pessoas estão vindo, estão gostando. E obrigada as minhas leitoras que estão aqui comigo desde o início. Que confiam em mim. Nas dicas que eu dou. Obrigada, lindonas. Já estamos com quase 40 mil inscritos, hein? Quando a gente chegar nos 50 mil, vai ter surpresa pra vocês. Tá bom? Me sigam lá no Instagram. Bye Paula Moraes. Que lá vai tá rolando o sorteio agora, o mês que vem. Sorteio, tá, gente? No meu Instagram. O mês que vem eu tô preparando pra vocês um kit bem bacana. São maquiagens, tá? Que eu não uso mais. São maquiagens que eu tô abrindo mal porque eu não uso. E tá lá. Então, eu vou presentear vocês com produtinhos que muitas que eu ainda nem usei. Tão novinho. Vou tá fazendo esse sorteio pras minhas leitoras lindas. Mas vai tá rolando só no Instagram, tá? Esse sorteio. O de 50 mil inscritos vai ser aqui no canal. Mas lá no Instagram, o mês que vem, vai tá rolando só lá. Então, se você ainda não me segue lá, corre lá e me segue. Bye Paula Moraes. Que o mês que vem eu vou tá fazendo esse sorteio pra vocês lá. Tá bom, meus lindos? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.